Pensando um pouco nessa questão da história pública e da nossa intervenção com a Wikipédia, em matéria de minha trajetória acadêmica, eu acho que, na verdade, nunca teve muito relacionada com isso, né? Porque eu fiz meu mestrado, meu doutorado e até o meu trabalho de conclusão de curso, né? Mas voltados para questões de análise de obras históricas, principalmente histórias pátrias, histórias do Brasil, escrita por estrangeiros, que sempre foi o meu foco principal de estudos. Então, não tinha muito esse viés, assim, de história pública, né? E eu fiquei assim, uma vez até pensando, putz, de onde é que saiu isso? Será que isso não existia em lugar nenhum, né? Como é que é isso? Como é que eu fui parar nisso? E é engraçado, assim, que eu fui revendo um pouco alguns e-mails e tal, umas coisas assim bem antigas que eu tenho, na época da graduação, e aí estava fazendo essa recordação, assim, putz, de onde é que vem essa coisa da Wikipédia? E eu achei um e-mail, era da época da minha graduação e que eu achava, assim, a Wikipédia, né? Naquela época, acho que era 2002, então era bem no começo da Wikipédia também, achava aquilo tudo muito estranho, assim, sabe? E ficava meio fascinada, mas ao mesmo tempo eu achava que as informações eram muito incompletas, né? E não sei se tudo isso ficou na minha cabeça também e foi amadurecendo ao longo desse tempo, né? Que acabou um pouco resultando nessa, nesse projeto, né? De editar Berbet na Wikipédia. Eu acredito que eu sempre tive um interesse em tentar entender formas de relacionamento com o passado, com o tempo, que não são atravessadas pelo registro da história disciplinar, digamos assim, né? Eu tive uma experiência com jornalismo logo a seguir que eu me formei, estava em crise, né? Ganhei para ler a Náusea de Sartre, um bom livro, quem lê o livro sabe que não é um bom livro, assim, para um historiador formado ler, né? Muito esperançoso, né? Pelo menos a prajetória do personagem. E eu acabei fazendo uma, tendo uma experiência com jornalismo, fiz um estágio não remunerado na BBC de Londres e eu achei aquilo muito bacana, sabe? Que uma vez eu estava escrevendo, fazia, assim, traduções de texto do serviço africano português para a África na BBC. Então, eu traduzia matérias do inglês para o português, com a linguagem lusitana e tal, né? O português lusitano. E uma vez eu tive uma tarefa, me deram a tarefa para transcrever uma entrevista de um general português sobre crise no Oriente Médio. É um problema temporal, né? Na época já, né? Sempre. E ele falava no... O que o Irã, era assim, o que o Irã podia fazer contra os Estados Unidos? O que o Irã tinha a disposição de fazer? E daí o sujeito falava, assim, todo empolado, português, muito português, assim, difícil de entender, né? E eu estava ali, primeira vez, conhecendo o mundo grande e tal, não tinha contato com outros sotaques, muito, né? Um pessoal muito provenciano. E ele falou assim, ah, eles podem fechar o Estreito de Ormus, né? E aí eu não sabia. Na hora que eu fui transcrever, e o jornalismo é uma coisa muito rápida, né? Eu fui transcrever e escrevi Armus. E daí, no dia seguinte, o meu editor, não editor, não, um colega jornalista ali, claro, contratado, é o IPC, né? E ele veio me xingar, como assim, historiador, não sabe o que é o Estreito de Ormus? Eu disse, mas como assim, você lê? Não, eu não li, mas não li, os gajos estão a ligar aqui de África e tal, para nos xingar e tal. E eu pensei assim, meu Deus, alguém leu o que eu escrevi, sabe? E isso foi um choque para mim, assim, foi me xingar e foi o dia mais feliz da minha vida. Porque finalmente alguém tinha lido algo que eu tinha escrito. Então eu sempre pensei, comecei a pensar nessa relação entre história e jornalismo, e na época tinha um sujeito, que era o Eduardo Bueno, que fazia muito sucesso com livros de história na esteira dos 500 anos do Brasil, e era uma polêmica, os historiadores falavam mal. Mas eu comecei a perceber que os historiadores atacavam muito, se sentiam ofendidos pela figura pública dele, histriônica, palastrão, né? E eu percebi que, bom, então, se a gente quer fazer uma análise, eu preciso ler os livros dele. Eu propus um mestrado com esse sentido, tentar entender uma abordagem hermenêutica, né? Assim como a Flávia estudou os historiadores, os grandes historiadores, eu fui lá e persegui um sujeito que não era um grande historiador, um sujeito fora da curva. Então eu fui só uma pessoa treinada em história da historiografia, mas eu olhando a minha produção, eu percebi que eu nunca escrevi nada sobre nenhum historiador, assim, sempre coisas diferentes, a não ser que você considere, sei lá, historiografia medieval como historiografia, eu não considero, assim, no sentido moderno, disciplinário. Então sempre tive esse interesse, mesmo em momentos muito diferentes da história, mas em perseguir registros não atravessados pelo regime de solidariedade moderno, digamos assim, ou para a história ciência, se vocês quiserem, né? E isso me levou a vários caminhos, e quando o Flávia e eu estávamos discutindo, né? Vamos fazer um projeto junto de extensão, a gente tinha que ter um projeto de extensão aqui, né, para a nossa carreira, fazer alguma coisa juntos, vamos fazer uma coisa de história pública e tal, vamos ver o quê? Bom, o Wittpad apareceu, o Flávia apareceu com isso, o Wittpad começou a fazer lá uns experimentos, né, Flávia, didáticos, lá na primeira fase, com o curso, a gente se empolgou com aquilo, do potencial, e montamos um projeto. E eu, na minha entrada desse projeto, eu vejo ele justamente dentro desse interesse que eu tenho em estudar formas de relacionamento com o passado, da experiência do tempo, de historiografia, que não são exatamente historiografia, disciplinar, né? Então, eu considero a minha entrada nesse debate, que hoje chama-se de história pública, na época que eu fazia o mestrado, estava começando, eu fui no primeiro congresso na USP, que foi em 2008, né, que teve história pública, várias pessoas que depois deslancharam, assim, né, nos debates do campo, eu só fui assistir, né? Depois começou a entrar, né, esse vocabulário da história pública, a gente começou a discutir, né, nessa intersecção que eu acho que o projeto se encontra, né, entre história pública e história digital, então a gente discute com esses dois públicos, dois povos, né, essas duas tribos, dois historiadores e historiadoras. Tanto o Armitage, né, quanto o Robert Solter, nenhum dos dois se situa exatamente enquanto um historiador que a gente possa pensar como profissional, né? O John Armitage era um comerciante, né, inglês, e ele veio para o Brasil, enfim, né, como representante de uma firma comercial e atuou aqui, né, como comerciante mesmo, e ao longo desse período, enfim, com os contatos que ele fez também, com o envolvimento com o pessoal da sociedade defensora, né, principalmente com o Evaristo da Veiga, surgiu essa proposta de escrever, que a gente não sabe muito bem como, né, mas surgiu essa proposta de escrever uma história do Brasil, e ele escreveu e publicou em dois volumes, né, isso bem no início do século XIX. E o Robert Solter também, né, no caso, né, talvez um pouco mais próximo da nossa concepção de profissional hoje em dia, porque ele nunca esteve no Brasil, né, e escreveu, portanto, baseado exclusivamente em documentos, e não de experiência, né, enquanto a do Armitage era meio que mistura, né, porque ele conta uma história da independência, uma história que ele muitas das vezes conhece as pessoas, né, e não exatamente tomou, teve um lugar ali, né, naquela história, mas é uma história muito presente, né, uma história que a gente diria que é do tempo presente, teve um intervalo muito, muito curto, entre, enfim, o acontecimento dela e a narração dela. Mas o Solter, então, ele estaria um pouquinho mais próximo, por causa desse, né, dessa distância dele do Brasil, porque ele nunca esteve aqui, e por escrever, é baseado em fontes, né, em pesquisa mesmo, documental muito ampla e vasta. Mas mesmo assim, ele ainda não tinha, assim, enquanto audiência, um público exatamente especializado, né, é muito claro, assim, que ele, na verdade, ele, se a gente fosse tentar mensurar um pouco a questão do público, né, o público dele é o, é uma pessoa do futuro que ele desconhece quem é, né, ele fala assim, aí eu escrevo para o futuro, né, para que os brasileiros do futuro saibam a sua história, né. Então, ele escreve, na verdade, como uma, como se fosse, né, uma espécie de tesouro da humanidade, o tesouro dos brasileiros, aquilo que ele escreve, né, que é uma forma, portanto, de reunir toda a história que ele, né, que ele conseguiu dentro daqueles volumes, né. Então, esse seria o público dele, o público que ele imagina, não um especialista, né, e o Armitage, então, né, a gente, com certeza o público dele era muito menos especializado ainda do que esse que o Saltei poderia imaginar, que talvez fosse um letrado, né, que daqui a 50, 60, 70 anos olhasse para a história dele e pudesse, né, ter contato com uma síntese histórica. E o Armitage, não, né, eram comerciantes, eram pessoas que gostariam, que precisavam, né, que teriam essa necessidade de conhecer um pouco da história do Brasil, mas sem grande aprofundamento, para poder travar relações comerciais mais adequadas, né, mesmo vir para o Brasil já sabendo alguma coisa ou outra, né, para não chegar aqui também sem nenhum contato cultural, né. Então, são dois autores, né, que ainda estão um pouquinho fora desse eixo disciplinar, não estão tão longe dele, assim, mas ainda não tem como audiência um público especializado, com certeza não, né, o Armitage muito menos, o Saltei um pouquinho mais, até pela natureza da obra dele, né, que é uma obra que pega, portanto, da, digamos, real, então é um perigo muito longo, né, enquanto o Armitage, ele fala muito mais sobre o processo de independência, que é um processo que durou algumas décadas, né, e isso também facilita, no caso, né, ser uma narrativa mais palatável, assim, pela própria amplitude dela. Mas eu acho que em relação a públicos e, né, e propostas de escrita, acho que seria mais ou menos por aí que esses dois autores ainda caminham, né. Bom, para além do registro disciplinar, ou mesmo do registro letrado, né, a gente tem que pensar que as sociedades do XIX ainda são sociedades de letrados, né. Um artigo do Valdeira Ujo, nesse livro aqui, A História Indisciplinada, que se chama Narrativas Populares do Museu Universal, a Experiência do Tempo para Além da História Disciplinar, cujo problema é justamente esse da questão que você nos levantou, quer dizer, né, como é que se dava, né, a relação com o passado, a história, para além do debate dos letrados, né. Então, esse é um tema interessante, né. Claro, essa discussão sobre, também resgata desde o século XIX, esse livro aqui do Olivier de Moulin, que saiu na Têntica, né, o papel social do historiador, claro, o debate francês, né, um capítulo importante ali, o Affair de Liffus, né, quando os historiadores são chamados a depor a respeito do antissemitismo, das Forças Armadas, da guerra, né, ou seja, dar um depoimento especializado ali sobre isso para um grande público, que não era um público de leitores, mas de ouvintes, então, interessados no caso, né, do capitão. Então, quer dizer, é uma discussão que existe no século XIX, de fato, ela é menos consolidada do que essa discussão que temos hoje, né, mas tem colegas que estão resgatando justamente esse problema que você levantou agora, né. Então, me parece um problema bem interessante também de você ter mais pesquisas sobre isso, né, Flávia, em relação com os públicos no século XIX. Parece uma questão que a Flávia, na verdade, discute bastante, né, não só nos seus livros, mas bastante em aula também, né, ampliação dos públicos, né, século XVIII e XIX, as mulheres, as venturas... Tem uma mudança muito, muito acentuada, né, em relação ao... É isso que a gente trabalha, né, corriqueiramente, nas disciplinas de teoria, relacionada ao conceito de história. E essa mudança de enfoque, né, do que tradicionalmente a história vinha sendo, né, essa história humanista vinha tratando, que eram assuntos políticos, e a história tinha como seu público também, né, homens, né, a história forma, assim, a gente colocar os séculos, né, a história por muitos séculos, ela foi escrita para homens e para aqueles homens que tivessem uma vivência política, né, então esse era o público-alvo, o público consumidor das histórias, né, seja para aprender lições, morais, lições políticas, mas era por aí que andava o enfoque, né, em relação ao público e a própria validade da história, da escrita da história, né. E no século XVIII a gente vê um... um reenquadramento muito forte disso, né, no que os assuntos políticos, eles passam a concorrer com outros, principalmente aqueles que advêm de um conhecimento social e psicológico. e aí que muda, né, por isso que eu digo, ah, se trata muito disso, né, porque nesse período da teoria I, que é o século XVIII e XIX, está acontecendo essa ampliação de público, em que mulheres passam também a serem consumidoras de história, e ampliação também, não só, né, mulheres, mas também outros tipos de homens, né, que não são aqueles vinculados à política, mas ao comércio também, como é o caso do Armitage, né, que é possível escrever um tipo de história desse gênero, né, não só mulheres, homens, mas também a questão do próprio assunto, né, que o assunto também, ele é muito mais ampliado, a gente vê histórias dos costumes, das maneiras, enfim, tudo isso são, né, são movimentos que estão acoplados a essa mudança também no conceito de história, e que, obviamente, né, elas repercutem nessa mudança também de público, de enfoque de público, e também de enfoque de tema, né, e de atuação, e para que serve a história, né, todas essas são questões que estão em grande movimento, assim, no século XVIII. Eu acho que cabe ressaltar que, apesar do debate sobre o nome história pública, como você mesmo indicou, seja algo razoavelmente recente, né, enfim, a gente tem vários colegas que olharam para a gente quando a gente propôs aqui na UFSC, né, a história pública, a gente já faz isso, né, tinha a história engajada nos anos 70, 80, tinha, né, várias outras formas, extensão universitária, e tudo mais, né, apesar desse debate, o problema com os públicos é um problema que vem desde a antiguidade, embora não tenha sido tratado da mesma maneira que o Flávio falou ao longo do tempo, né, quer dizer, o Fernando Nicolás trabalha isso bem, né, a relação antigos e modernos, mudança de regimes de historicidade e tal, né, e a relação com os públicos, né. Então, em resumo, acho que é isso, esses dois movimentos, é um problema antigo, mas ele não foi tratado da mesma maneira ao longo do tempo, cabe examinar cada período. Esse projeto, então, ele surgiu um pouco como derivado de uma disciplina que eu dava aqui na UFSC, que era a história da Antiguidade Ocidental, nessa disciplina que era de primeira fase. Achava assim, fui louco quando eu entrei na universidade como docente, né, foi em 2015. E eu fiquei pesquisando, assim, formas diferentes de fazer uma avaliação que pudesse ser interessante também e pudesse contribuir de uma forma mais ampla para um conhecimento aberto, um conhecimento referenciado, né, porque sempre me inquietou muito essa questão de que nós produzimos muito conteúdo ao longo dos nossos cursos de graduação, de pós-graduação, mas esse conteúdo, ele fica restrito ao mundo universitário. Quem lê, normalmente, é o aluno, né, aquele que o aluno pede para ler também, para ver se está legal, o professor, o estagiário, docência, se tiver, né, mas é um número muito restrito de pessoas. E isso me incomodava profundamente, assim, me incomodava ver meus fichamentos guardados, né, no computador, sem uso, né, e eu fiquei, e quando eu me tornei docente, né, eu fui pesquisar, assim, algumas questões, né, e me deparei com essa possibilidade da Wikipédia ser uma ferramenta, né, educacional, porque isso nunca tinha passado pela cabeça, de fato. E foi lendo o artigo da Juliana Bastos Marques, que ela integrou o projeto Wikipédia na universidade, quando foi lançado, ela fez um, começou a fazer, editar o verbete numa disciplina que era uma disciplina optativa de história antiga. E eu ia dar uma disciplina de história na Antiguidade Ocidental, e eu falei, pô, tem tudo a ver, né, eu acho que é possível, ela já seguiu mais ou menos esse caminho, e ela já tinha publicado um artigo que ela contava, relatava essa experiência dela. Então, eu já tinha também um relato da experiência, do percurso feito, e foi por aí que eu comecei a editar, né, nessas turmas de primeira fase, com, foi quando eu criei minha conta, na Wikipédia e tudo mais. Só que, como sou concursada a disciplina de teoria, eu deixei a disciplina de história da Antiguidade Ocidental quando foi contratado um professor para a disciplina, especializado, né. Eu tinha a prática de divulgar no Facebook os verbetes que eram produzidos na disciplina, né, e começaram a achar interessante aqui, eu falei assim, pô, isso tá legal, é legal, é legal, é legal, e eu fiquei meio assim, poxa, agora que eu não vou ter mais teoria, não vou ter mais essa disciplina, né, vamos parar? Aí o Rodrigo deu essa ideia assim, não, vamos fazer então um projeto de extensão, vamos continuar com isso, um projeto de extensão. E foi a partir dessa ideia do Rodrigo que nós montamos, né, o projeto de extensão Teoria da História. Fechou um caminho, fechou um ciclo, né, e abriu outro para a gente poder desenvolver mais na nossa área de especialização mesmo, né. A partir daí, né, a gente montou esse projeto de extensão, conseguimos dois bolsinhos, bolsistas, e esses dois bolsistas, junto com a gente, né, a gente fez uma seleção, abriu uma pequena seleção para voluntários, né. Então, a ideia foi o seguinte, os bolsistas aprendem primeiro, ganham domínio da plataforma, da Wikipedia, aprendem a editar, e instruem os outros que realmente vão produzir os verbetes, e produziram realmente os verbetes. A estrutura, assim, funcional do projeto foi essa. No início, a gente fazia grandes reuniões e fazia um brainstorm descobrir o que os estudantes queriam, né, editar ou não. Com o tempo, a gente foi percebendo que essa estratégia, embora tenha sido divertida, né, por outro lado, a gente acabou editando verbetes que não necessariamente eram aqueles mais visualizados pelo público, né, a gente até analisou isso nos nossos artigos, né, se a gente pudesse voltar no tempo, talvez a gente teria feito a, né, visto quais são os verbetes, que foi o que a gente pensou depois, né, os verbetes mais acessados e tendo uma estratégia de inserção, né, mais eficiente. Então, mas, por outro lado, eu acho que a gente conseguiu alcançar bastante gente com o projeto. E, claro, o público da internet, né, se a Flávia quer elaborar nisso, é muito difícil de medir quem é realmente que acessa os verbetes, né, um público muito indistinto, né, vocês veem os grandes youtubers, eles falam, tentam falar pra todo mundo, né, então, uma hora que estão provocando essa coisa da emoção, né, uma hora que estão provocando uma pessoa, outra hora que estão provocando um outro grupo, né, Eduardo Bueno faz isso hoje no seu YouTube, né, pra alcançar engajamento. Então, é muito difícil, realmente, nos máscaras, é muito difícil saber quem é que está lendo, mas a gente supõe que boa parcela seja um público universitário também, estudantes de história, de ciências sociais, querem saber o que é o editoricismo, por exemplo, né, que é um dos nossos verbetes mais acessados, né, Então, a gente produziu alguns verbetes muito acessados, mas também produziu os verbetes menos acessados no Wikipedia, em especial, os nossos verbetes secundários, né, que são aqueles que, no processo da seleção por destaque, o verbete destacado, depois a gente pode explicar melhor se vocês querem saber o que é isso, né, mas é, aqueles verbetes são considerados muito bons ou excelentes pela comunidade, né, a gente precisa ter todos os hiperlinks criados, né, precisa ter todos os links ali, que os hiperlinks estão ali, a gente precisa criar, e nisso a gente acabou criando verbetes de historiadores, historiadoras, filósofos da ciência, muito obscuros e tal, então são os verbetes menos acessados da Wikipedia lusófona também, mas foi um critério que a gente precisou preencher, né, para construir o verbete. Eu queria complementar mais alguma coisa que você falou, Rodrigo, em relação ao próprio funcionamento do projeto também, porque as nossas duas bolsistas, né, e depois o Pedro Teles também foi nosso bolsista, né, todos eles, eles já tinham um conhecimento prévio da Wikipedia, porque todos editaram comigo na disciplina de história da Antigidade Ocidental, então isso foi muito importante, tem o primeiro trabalho de base, né, o trabalho de base, ele já existiu antes, então existiam alguns alunos que já, digamos, já tinham plantado uma semente ali, né, e que essa semente foi germinando com o tempo, né, então foi muito, muito importante essa primeira experiência, apesar de ter sido bastante experimental, né, assim, talvez se você perguntar para o Lucas e para o Pedro, eles não vão ter uma visão muito positiva da experiência, da primeira experiência deles comigo na Wikipedia, mas de qualquer forma não foi tão desastrosa assim, né, tanto que eles continuaram. E depois, um pouquinho, comentando um pouco disso que o Rodrigo falou, é sobre a questão da nossa intervenção, né, da onde, o que nós estamos editando, o que nós estamos contribuindo na Wikipedia, eu acho que é sempre muito, claro, a gente tem, assim, essa expectativa de estar tendo uma repercussão desse conteúdo maior, né, e de fato, eu acho que se a gente for comparar, né, a seco, assim, a leitura de um artigo e a leitura de um verbete da Wikipedia, o verbete da Wikipedia, ele é 10 mil, 10 mil vezes mais acessado, né, ao longo da sua vida do que um artigo, né, é isso, acho que é sem sombra de dúvidas. Quando a gente chegou nesse dado um pouco de que, ah, tem muitos verbetes que nós fizemos que são pouco acessados, né, eu fiquei pensando também, não só em relação a essa, né, a essa intervenção, né, mas também em relação a importância de escrever não coisas sobre que ninguém está interessado, né, não é bem isso, mas coisas que são, que não são aí o, né, o que todos estão interessados. Para dar um exemplo, né, não ficar tão teórico assim, a gente viu, né, que os verbetes, um dos verbetes mais acessados, por exemplo, de pessoas que a gente fala, acho que isso não é de biografia, acho que a gente estava fazendo isso, é Max Weber, Karl Marx, né, esse pessoal assim que, enfim, né, todo mundo sabe quem são, né, mas esse, trazer outras vozes também, trazer esse pessoal que não, nem todo mundo sabe quem são, é importante também. Claro que a gente, acho que na época que a gente não percebeu a importância exata disso, mas trabalhar esse lado também é possível na Wikipédia, e assim, respeitando certos limites da invisibilidade, porque também se essa invisibilidade, ela é total, não vai ser possível tornar, né, dar um passo para essa visibilidade a partir da Wikipédia, porque aí não vai ter as fontes, que no mínimo tem que ter duas fontes confiadas, né, e todos os requisitos que a plataforma existe, né, como você bem colocou, não, é um território anárquico, né, é gerido, claro, por uma comunidade, essa comunidade faz praticamente todas as regras, né, que existem, e elas, portanto, são mutáveis, né, mas, né, existe esse conjunto que precisa ser observado, né, principalmente os cinco pilares. Então, eu acho que, assim, tá certo, são pouco acessados alguns, mas, eu acho que nessa questão da visibilidade, né, talvez a gente tenha colaborado um pouco, ainda não totalmente consciente do que a gente estava fazendo, né, e sobre essa questão do conhecimento colaborativo, escrever em conjunto, não é tão comum publicar, né, nas ciências humanas, na história, né, não nas ciências humanas, mas na história, o percentual de artigos de autoria única é gigantescamente maior do que o percentual de artigos com dois ou três autores, né, a gente tem uma tradição na história dessa coisa individual, da própria pesquisa individual e da escrita individual. E a Wikipédia já é uma coisa totalmente diferente, né, porque ali só existe, só existe escrita, só existe verbete se existe o coletivo, porque ninguém vai conseguir escrever um verbete, né, completo sobre um tema, é sozinho, não é essa a proposta, a proposta não é, não é você estar sozinho, é você estar em comunidade, por isso que muito se fala, é uma comunidade de Wikimedistas, Wikipedistas, então ali o projeto nunca é individual, nunca é escrever a sua tese de doutorado, o seu mestrado, mas sim coletivo, e portanto, né, você constrói um pouquinho, o outro vai lá e constrói mais um pouquinho, coloca mais um tijolinho e assim vai melhorando, nem sempre, né, mas modificando o conteúdo que estava ali. E muitos verbetes, eles acabam tendo, inclusive, edições que são edições bastante pontuais, sabe, edições de vírgula, edições pequenas, mais é a contribuição daquela pessoa para o conhecimento livre. E dentro da plataforma, isso é muito, é muito importante, assim, essa questão de que, tudo bem, é muito bom se você puder contribuir, escrever um verbete de excelência, né, mas se você puder escrever três línguas, também está muito bom, né, o que você puder contribuir é bem-vindo, né, com o que você puder contribuir. Então, eu acho que esse limite, essa dimensão do conhecimento comunitário, colaborativo, eu acho uma dimensão também importante de, né, de ser ressaltada em relação à produção do conhecimento, porque a produção do conhecimento, ela é feita de forma diferente, né, não é só o autor que é único, o conhecimento também é gerado e produzido a partir da interação, a partir dessa tradição também, né, desse verbete que já foi anterior, que alguém escreveu um dia, que você não tem a mínima ideia quem é, né, porque você não avalia pela pessoa, né, pelo meio que a gente poderia chamar de um status social, né, mas sim, ali está todo mundo mais ou menos camuflado, né, então isso não é exatamente importante, então eu acho que tem muitas diferenças, assim, o colaboracionismo, né, e o comunitarismo é, tem muitos vieses, assim, diferente dessa nossa forma tradicional de trabalhar dentro da universidade e dentro da história. Sobre essa questão da autoria coletiva, não sei, eu acho que eu e a Flávia estamos já, não sei se é por causa do projeto, mas a gente também tem escrito artigos em conjunto, acho que a gente está, cultivando um pouco isso, né, eu acho que é um pouco uma prática, né, de que a gente não é treinado para isso daí, a gente é treinado para ficar sozinho, né, eu e minhas fontes, né, romanticamente no arquivo, né, esse tipo de coisa, né, eu acho que é uma coisa que a gente pode exercitar, né, de repente, desde a graduação, né, porque outras áreas fazem isso também, né. Claro que a noção de autoria também traz uma questão de defesa das suas próprias ideias, uma questão mergólatra também, né, a gente pode explorar isso por aí, mas é uma experiência muito, na verdade, você aprende muito mais escrevendo com outras pessoas do que escrevendo sozinho, eu tenho essa impressão. Tem uma discussão, eu acho que a Flávia fala em ressonância um pouco a isso também, né, uma discussão recente aí nos grupos de Wikipédia sobre decolonialidade, né, então, quer dizer, personagens que não são representativas ou personagens que foram silenciados, né, para usar o jargão, né, enfim, vamos criar verbetes dessas pessoas ou de tradições de raciocínio, subalternas ou coisas assim, né, isso, é claro que isso tudo é uma grande negociação na Wikipédia, né, Wikipédia também é um lugar de tensão, né, de conflito entre autoridades ali, né, como a gente falou, como a Flávia disse, o nosso diploma não serve para nada no Wikipédia, nós não somos ninguém, né, não somos como qualquer outro, e a gente precisa negociar tudo, e um dos princípios da Wikipédia, muito defendida por alguns dos seus membros, né, é de que a Wikipédia não deveria fazer intervenções na realidade social, né, mas deveria refletir um estado de coisas, então, a negociação precisa ser feita por aí também, né, quando a gente pega um... Por exemplo, né, a gente foi fazer, não vou falar nem de decolonialidade, vou falar uma coisa mais, ainda mais simples e sem entender, a gente foi fazer o verbete de alguns historiadores, né, a biografia de alguns historiadores, a gente teve que negociar isso, porque para a Wikipédia é evidente que o Ronaldinho Gaúcho tenha um verbete, não de contas ele é super famoso, agora Carlos Fico já não é tão evidente, a gente fez o verbete do Carlos Fico, mas teve que ser negociado, tem essa questão, né, não é tão pacífico. Essa questão também não é tão pacífica, porque existem poucas, não sei se existem poucas, mas vou chutar, que existem poucas vozes universitárias atuando diretamente na Wikipédia, porque como eu falei antes, né, a Wikipédia é regida por normas, por regras, que são feitas pela comunidade, então quando nós nos ausentamos, né, enquanto comunidade universitária, desses espaços, esses espaços, eles ficam desocupados, né, e as pessoas que, que obviamente, né, não tem essa nossa, essa nossa percepção, né, elas não, não ficam sabendo disso, e qual é o problema? O problema é esse daí que o Rodrigo colocou, o Carlos Fico, ele é julgado como notório ou não de estar na Wikipédia, com os mesmos parâmetros que um Ronaldinho Gaúcho, por quê? Porque não tem ali representantes da comunidade acadêmica que falem, olha, o critério para notoriedade de um Ronaldinho Gaúcho é um, ok, tudo bem, agora para um acadêmico, não pode ser o mesmo, não pode ser ter, sim, duas fontes na revista tal, ou na Folha de São Paulo, né, porque não é assim que a gente mede a notoriedade de uma pessoa, então eu acho que essa negociação mais profunda, né, em relação às regras, em relação, né, a realmente ter visões diferentes, né, e perceber que cada, né, cada um tem ali o seu parâmetro de notoriedade, que não é evidente para todo mundo, ele não é universal, acho que quanto mais a gente atuar nessas plataformas como a Wikipédia, que são autogerenciadas, mais nós vamos ter facilidade de sermos compreendidos e também de atuar e construir políticas sólidas para que os futuros historiadores possam entrar nesse terreno com menos barreiras e menos dificuldades do que nós temos hoje em dia. O que a gente acredita, né, e a Flávia, de grupo, né, inclusive já deu oficinas, né, para professores, inclusive, né, é que a gente pode trabalhar o Wikipédia em aula, né, essa é uma alternativa, uma possibilidade de mostrar para os alunos, ó, como é que é, como é que faz, para eles saberem como é que é produzido o conhecimento, e também saber reconhecer um verbete que é confiável e outro que não é, né. É claro, como qualquer fonte, você sempre vai ler ela como uma fonte, né, possível, né, mas algumas, pequenos, pequenos macetes, você pode com facilidade ensinar para os alunos e para as alunas para eles reconhecerem se aquele verbete merece algum crédito ou não, né. O problema não está na Wikipédia, né, não está na Wikipédia, a Wikipédia é uma das melhores pontes de informação, a gente pensar em credenciais de autoridade, né, de confiabilidade, de possibilidade de conferir o que está sendo dito por essa questão de precisar referenciar todas as informações, está certo que nem tudo ali está referenciado, né, também por essa própria história da plataforma, né, que isso no início, quando a Wikipédia foi lançada, não era uma necessidade, né, e com o aprimoramento do projeto isso acabou surgindo, então é um dos sites, na verdade, na internet, mais confiáveis, assim, né, se for pensar em sites de pesquisa, né, amplo, assim, como nós temos, né, em outros, que têm a mesma proposta de fazer resumos, de, né, ser em compilações, etc., né, porque ali a gente, a gente consegue rastrear, ah, isso aqui está sendo dizendo em relação a quem, né, quem que fez, então tem muito mais confiabilidade, um verbeste na Wikipédia, do que, né, do que, outra coisa, então, o problema não está na Wikipédia, o problema está na falta de literacia digital, né, porque, como você, a gente já falou aqui, né, tudo isso é muito novo, quando eu comecei a ter contato com a internet, era aquela internet de escada, nós não somos tão velhos assim, né, a coisa andou e andou muito rápido, andou mais rápido do que nós conseguimos, talvez entender esses mecanismos, né, porque a gente pensa em livros, né, em artefatos que são milenares, assim, a humanidade já está lidando com isso há muito tempo, e o conteúdo digital, é, e as diversas plataformas também que surgem, que hospedam esse conteúdo, muito diferente, né, outra, é outra dinâmica, outra coisa, tanto que é muito comum as pessoas recebem, sei lá, uma imagem tal, escrita, né, sobre determinada coisa no WhatsApp, pronto, aquilo ali é verdade, por quê? Porque ela pega todo aquele parâmetro que ela tem, de verdade, né, que está ali materializado em alguma coisa, está certo que é digital, mas está ali, né, e pronto, e aplica, né, sendo que o mundo digital não funciona assim, né, funciona com outra lógica, e isso, é, talvez, daqui a mais, não sei, vinte gerações, né, que esse mundo digital, ele já tenha sido totalmente absorvido ou estabilizado, a gente não tenha tantos problemas desse tipo, né, mas são, é realmente um grande desafio, assim, lidar com essa nova forma de consumo da informação. Em resumo, um dos princípios do nosso trabalho é o fato de que a gente pensa que a Wikipédia, ela pode nos auxiliar a educar para a informação, ou seja, as pessoas aprenderem a lidar com a informação na internet, justamente porque ela tem todos esses mecanismos, né, de, digamos assim, de, que tornam ela confiar, podem tornar um verbete confiar um bom verbete, né, se utilizar todos esses mecanismos. E a Wikipédia tem melhorado, a qualidade dos verbetes tem melhorado muito nos últimos anos, se comparar com o que era em 2002, por exemplo, esses recursos, eles estão sendo cada vez mais bem utilizados pelos wikipedistas. Tem muitos aspectos nos quais a Wikipédia compartilha com o projeto do iluminismo, da ilustração, né, alguns valores, o valor da República das Letras é um deles, né, quer dizer, você ter conhecimento aberto, acessível, livre, que não passa por grana, né, isso é, digamos assim, é a utopia da ilustração, a utopia, uma delas, né, a utopia da República das Letras, né. Eu acho que esse é um ponto em comum importante. Tem outros, no entanto, que a Wikipédia, ela parece ser mais conservadora do que os projetos da ilustração. A gente pensa assim, no dicionário do Bay, ou na ciclopédia inglesa, ou no de Derrô e d'Alembert, na grande ciclopédia ilustrada, né, você chamava lá grandes filósofos, personagens, tipo Voltaire, por exemplo, para escrever sobre história, e lá o Voltaire destruía a tradição, né, e dizia, olha, não, não é assim mais, agora não vou falar mais da história sagrada, eu vou só falar da história profana, e é isso, eu falo do mal da igreja. Quer dizer, na Wikipédia, a gente não pode fazer isso, quer dizer, a gente tem que compilar o estado da arte, não pode fazer uma intervenção, você não pode, é uma fonte terciária e ser levada muito a sério, quer dizer, se eu quero dar uma, se eu quero apresentar uma tese, eu preciso apresentar a tese que já foi publicada por alguém, se não, eu vou lá, publico aquilo, depois alguém coloca no verbete, né, eu acho que nisso, nesse aspecto, a Wikipédia pode ser mais conservadora, no entanto, no aspecto do conhecimento colaborativo, ela é mais progressista, e isso abre algumas outras possibilidades que não existiam naquele momento, muito embora também existam tradições enciclopédicas que datam da antiguidade, onde isso era trabalhado em conjunto, a relação entre essas questões muito longe no tempo, também é difícil de ser feita, mas existem exemplos, no passado, onde o conhecimento foi, de alguma forma, produzido em algum tipo de colaboração, embora a natureza dessa colaboração pareça ser bem diferente. Claro, a Wikipédia, ela tem algum tipo de continuidade com essas enciclopédias, porque elas, digamos assim, querem ser um repositório do conhecimento humano, são compilações de informação, mas elas têm organização e princípios muito diferentes. se a gente pensa em matéria de conteúdo, em matéria de espaço, tudo isso é muito diferente, não dá para comparar o projeto enciclopédico do século XVIII, que era um projeto muito mais restrito, no qual dificilmente uma popstar fantástica como a Madonna ia ter um verbete ali, isso é, digamos, impensável dentro daquele contexto da ilustração, e se a gente faz essa comparação com o escopo, com o tipo de verbete que seria possível existir numa enciclopédia do XVIII e numa enciclopédia como a Wikipédia. A Wikipédia é muito mais abrangente, ela utiliza outros parâmetros que não são os parâmetros do mundo letrado do século XVIII, ela é muito mais popular, ela está muito mais atrelada a esse mundo corriqueiro, o mundo da vida, do que exatamente a essa questão de um conhecimento erudito. Agora, é claro, que é isso que o Rodrigo falou, os ideais, o ideal do conhecimento, que é através do conhecimento que a gente muda o mundo, que o mundo vai ser melhor a partir da abertura do conhecimento, que é o ideal da ciência aberta, com certeza a gente consegue ver uma continuidade aí com os problemas da ilustração, ou com os desejos, ou com as certezas da ilustração. Só que muito reconfigurado, muito reconfigurado, porque, por exemplo, se a gente pensa nessa questão do próprio, dessa imparcialidade que a Wikipédia coloca, ou seja, os pontos de vista, todos os pontos de vista devem ser representados, levando em consideração qual é o tamanho deles na discussão, se é um ponto bastante controverso, ou que não é muito aceitado, não tem muita aceitação, então ele vai ter um espaço menorzinho, os debates que são mais consolidados, as perspectivas que são mais aceitas, elas têm um espaço maior. Então isso também pode gerar um tipo de problema, porque você tem ali uma espécie de chancela, de que aquilo ali é digno de ser registrado. o que a gente, numa enciclopédia ilustrada, seria cortado, tranquilamente seria cortado, e seria deixado o que importa, o que é, no caso, a maioria. O que o autor acha que importa. É, o que o autor acha que importa, o que ele considera que seja a visão correta sobre o assunto, e na Wikipédia não é. ela é boa, ela pode dar voz a vozes silenciadas, mas ela também faz ver propostas que são escabrosas. Ela abre espaço para essas propostas, ela aceita essas propostas. Então esse, eu acho que é um, é uma diferença bem acentuada, da Wikipédia. na Wikipédia. Por exemplo, no verbete de história da escumopédia do Didier D'Alembert, escrito por Voltaire, o Voltaire encontrou espaço no verbete para xingar um sujeito que tinha editado seus livros sem permissão na Holanda. Tinha que ele tirar dos livros dele, isso não vai aparecer na Wikipédia, tem nenhum cabimento, ele achava que isso era importante, e a única menção que a gente tem na história universal a esse sujeito é ele sendo xingado pelo Voltaire. Coisa bizarra, né? A noção de autoria, o sujeito fazia o que ele queria, porque é Voltaire. a gente não faz o que a gente quer.